Música O peão Paulo Sérgio de São Paulo foi o vencedor do rodeio da Espoacre 2013 que foi encerrado ontem. Ele abocanhou sozinho 36 mil reais. Em segundo lugar ficou Gilcélio Souza que levou 5 mil reais. O repórter Adelson Oliveira acompanhou a disputa bem de perto. O show da última noite de rodeio da Espoacre ficou por conta do público. Mais de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas e os espaços laterais da arena. Era a última noite, a grande final. 20 peões, 10 de São Paulo e 10 do Acre disputando o título de campeão da Espoacre 2013. Havia uma disputa particular. De um lado, Paulo Sérgio Rodrigues, da cidade de Natividade da Serra em São Paulo. Do outro, Antônio Taquara, de Rio Branco. Os dois terminaram empatados na primeira etapa que aconteceu na segunda-feira. Taquara, que já ganhou dois anos no rodeio da Espoacre, estava pronto para a batalha em cima do Touro. E deixar o título de 2013 por aqui. Só que outros peões também estavam no páreo. Dos 20, os cinco maiores pontuadores fariam a final. Ninguém quis perder para o Touro. Aos poucos foram surgindo grandes notas. A fila dos possíveis classificados foi aumentando. Poucos peões não conseguiram ficar os oito segundos em cima do Touro. O campeão mundial, Guilherme Marque, que não teve uma boa montaria na segunda-feira, voltou e conseguiu uma nota alta, mas não dava para alcançar os outros competidores. O público vibrava quando era um acriano que conseguia uma boa montaria. Quando chegou a vez de Paulo Sérgio Rodrigues, que liderava na pontuação, havia uma expectativa do público. Uma montaria com erros deixaria o acriano Taquara na frente. Mas não teve jeito. Ele domou o Touro como ninguém, conseguindo uma nota altíssima, a maior de todas as noites de rodeio, 90,75. No final, ainda fez gracinhas para o público. Depois veio o Taquara. Ele conseguiu uma nota muito próxima de Paulo Sérgio, 89,5. A torcida comemorou junto com o peão. Vamos dar forção, o grupo. Aí ele não tem que fazer bonito. É o futebol, 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 é o futebol. Dos cinco peões que estavam na final, dois eram do Acre. Antônio Taquara e Gisélio de Souza. A torcida tinha motivos de sobra para não sair da arena. Infelizmente, aconteceu o que ninguém esperava. Antônio Taquara não ficou os oito segundos em cima do Touro. Em compensação, o outro Acreano, Gil Célio de Souza, conseguiu uma nota 90. Ele tinha passado os dois paulistas e restava apenas Paulo Sérgio. Bastava ele ficar em cima do Touro os oito segundos para ser campeão. E não deu outra. Paulo Sérgio ficou em primeiro lugar, levando um prêmio de 10 mil reais. E com humildade, falou que não foi fácil vencer os acrianos. O que manda muito numa competição é os touros. Porque eu não disputo com os acrianos, eu disputo com o meu touro. Se o meu touro der uma nota melhor que a dele, eu ganho o Rodeio. Se o dele der melhor, ele ganho o Rodeio. Aqui foram bons touros? Muito bons, muito bons. E os meninos do Acre, qual recado você pode deixar para eles? Ah não, os meninos do Acre, eles são sensacionais. Já conheço eles, não é de hoje, conheço eles há muito tempo. E vou estar com eles presente no Barreiros, lá na segunda semana de Barreiros. Em segundo lugar ficou Gil Célio de Souza, que levou 5 mil reais. Foi logo anunciando que estará disputando na semana que vem, outro Rodeio em Porto Velho. Quem é que segura esse peão? Não consegui o objetivo do primeiro, mas graças a Deus, o que importa é a gente estar dentro dos cinco. E agora, amanhã já estou viajando para Rondônia para disputar uma caminhonete. E esperar agora o Rodeio de lá. Foram quatro noites de alegria, força, festa e muita disputa. Quero ver quem tira o Rodeio das quatro. Vai galera coração, solta a voz, bate na calma da mão. Vai galera coração, diz que sim pra emoção. A galera tá no pico, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, o clima contagia. O show é pra você liberar a energia. E aqui tá bom demais.